Ela é escritora, poetisa e compositora. Nasceu aqui no Paraná, mas vive na Noruega há 10 anos. Ela escrevia sempre para o público enquanto juvenil e agora está lançando um suspense chamado Anjo Russo. Nossa convidada é a escritora Zia Stuhal. Tudo bem, Zia? Tudo bom, Elaine? Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, você começou a escrever. O que te motivou? O que te levou para ser escritora? Eu sempre escrevi muita poesia. Mas, com a minha mudança para a Noruega, onde nós temos uma vida social um pouco menor do que aqui no Brasil, eu me aventurei a escrever livros infantis. Fiz os cursos, porque existem técnicas para escrever. E, do livro infantil, eu dei um passinho a mais. Eu pensei, vou escrever um livro, vou me aventurar no adulto. E estou lançando agora um thriller, um livro criminal. Que legal. É o Anjo Russo, esse daí. É o Anjo Russo, esse aqui. Que legal. E o que é a história desse livro? O Anjo Russo conta a história de uma brasileira, Elisa, é médica. Ela se casa com o norueguês e se muda para a Noruega, mas não é autobiográfica. E ela entra na linha de colisão de um buscador de um tesouro, que é um professor de mitologia nórdica, o Matias Larsen. E, através dessa entrada meio que sem querer, ela acaba sendo um alvo de perseguição do Matias. E eu fiz todo o pano, o pano de fundo, todas as cenas se passam na Escandinávia. E viajei seis países para compor as cenas. Que delícia, melhor ainda. Que tem bastante velha semelhança e que vem aí levar o leitor a uma aventura pelas terras geladas da Escandinávia. Que legal. E tem algum autor que te inspira? Um Dan Brown? Como é que é? Eu gosto muito do Dan, mas o autor que eu busquei fonte foi o Stig Larsen. Inclusive o Matias Larsen, que eu mudei um pouquinho o nome, o sobrenome. Ele foi, então, uma homenagem a esse autor. Na Noruega, lê-se muito livros criminais. Lá fala criminal, aqui no Brasil é policial. Mas como não entra o policial aqui, eu fiz pelo ponto de vista do assassino. Então, ele é um livro criminal. Que legal. E, assim, essa ideia desse livro surgiu de algum filme, de algum livro? Não. Na verdade, o livro, o início, seria sobre amizade. Porque eu tenho uma amiga russa. E um dia, numa das nossas aventuras, eu disse Você é um anjo para mim, um anjo russo. Iniciei. Mas o Matias foi tão poderoso. O personagem tomou conta do contexto. E ele, então, foi conduzindo a história. Que legal. Sim. E eu gosto muito também do Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo. Onde você sabe que é a busca de um tesouro. Então, a inspiração do Stig Larsson e do Alexandre Dumas, eu compus, então, o Anjo Russo. Que legal. Foi crescendo. Então, começou com uma ideia e ela foi desenvolvendo. Sim. Fui desenvolvendo. Então, surgiu toda essa parte de buscar tesouros. Então, num país gelado. E também uma cultura diferente da nossa. Eu coloco também, com os olhos brasileiros, um pouco da nossa cultura. O que é viver num país onde você não tem vida social tão intensa como no Brasil. Passar praticamente nove meses debaixo do escuro e da neve. Lá nós pegamos 20 graus negativos. Nossa. Geladaço, né? E conta também um pouquinho sobre a mitologia viking. A mitologia nórdica. Inclusive, tem uma parte onde eu falo sobre a criação da Rússia. Que legal. Tem poucas referências biográficas em português. Eu fiz a pesquisa em inglês, em norueguês, uninorsk, que é o idioma que eu falo. E também um pouquinho do sueco. Que legal. Que dá para entender um pouco também. Quer dizer, não é só uma história. Tem muita cultura aí, né? Tem muita cultura. Também viajo pelo século XVII, da Rainha Vitória. Onde as pessoas têm um pouco de curiosidade. Até pelo estilo de vida da Rainha Vitória. Então, tem um pouco de história. E depois eu não posso mais dar spoiler. Porque entra aqui os segredinhos. Já está à venda, né, seu livro? Já está à venda o livro. Ele está na Livraria Curitiba? Na Livraria Curitiba. E tem também no Submarino, no Ponto Frio, nas lojas americanas. E no Mercado Livre. É só entrar na internet que você pode encontrar o Anjo Russo. E você vai fazer só em português ou em outras línguas também? Nós estamos batalhando para lançar também na Escandinávia. Eu já mandei cinco livros. A editora já mandou cinco livros para os Estados Unidos. Que legal. O pessoal está querendo bastante. Inclusive, para uma americana. Que legal. A americana que ela quer aprender português. E eu encontrei ela na Finlândia e ela, do Facebook, da rede social, ela disse assim, aquele livro que você estava pesquisando, eu disse sim. Ela disse, não acredito, eu quero esse livro para mim. Que legal. Então, é um livro que tem uma história bastante interessante porque ela não é comum aqui no Brasil. Então, como eu viajei, como eu conversei com o povo, entra também os samis, que são os índios noruegueses. Eles têm bandeira própria. Eles têm... É como se fosse um país dentro de um país. Que legal. Muito respeitados. Eu conversei com os próprios lapões. Que máximo. Sim. E para você também, acho que deve ter sido um crescimento muito grande. Porque, assim, essas viagens, esse mergulho na cultura. Sim, porque eu moro mais a oeste. Eu subi. Então, eu fui para o extremo norte da Noruega. Viajei. Eu cruzei o Polo Norte agora em dezembro. Eu estive na casa do Papai Noel. Na Finlândia, eu conversei com o povo lapão e pude absorver essa cultura, que aqui são muito breves nas biografias, nas referências que você tem. Então, eu aprofundei um pouquinho mais e tentei passar com o maior grau de veracidade para o meu público, para os meus leitores. Quem lê já está mandando feedback já, dizendo que está gostando muito. Que legal. E você pretende continuar nessa linha? Agora tomou gosto ou vai ficar tranquila variando entre os dois? Então, porque o criminal eu gosto muito. Pretendo. O meu segundo livro já tem o terceiro capítulo pronto. Eu vou falar sobre o racismo, de um ponto de vista diferente. Mas pretendo continuar a linha criminal. Como o Iu Nesbo, que hoje está a sensação na Noruega, ele é o criminal. Ele também escreveu o livro infantis. Que legal. Ele escreveu o Dr. Proctor, é dele. E ele também varia. Ele escreve criminal, escreve também o infantil e outros também. Então, aquilo que... Porque, na verdade, escrever um livro, você não tem assim... Eu vou escrever isso. Os personagens, eles são tão fortes. Ganham vida. E eles ganham vida. E eles começam a conduzir. Então, você pensa que vai sair de um jeito. E, na verdade, são os personagens que conduzem. Eu não acreditava nisso. Até escrever. Agora você já sabe. Agora já sei. Que legal. E, assim, dá para dizer também que é gostoso você virar vários personagens. Porque todos eles são você, não é? Na verdade, o autor sempre escreve um pouquinho dele. Não tem como dizer que não é autobiográfico. Por quê? Porque você tem que ir lá no ambiente. Você tem que pesquisar. Você tem que saber. E várias cenas, inconscientemente, você escreve sobre você. Para que até... Até por você dar veracidade. Você dar vida para aquele personagem. Então, é um pouquinho da gente que a gente escreve. E é gostoso poder experimentar essas outras vidas. Sim. Já que você aí vai poder ser detetive. Vai poder ser... Aí você não pode matar na vida real. Você mata no livro. Mata no livro. E já desestressa também. Ou seja, desestressa. Então, é interessante. Existem técnicas para escrever livros. Eu creio que qualquer pessoa pode escrever um livro. Eu fiz curso também na Inglaterra. De storytelling. E leio muito. Eu leio 40, 50 livros por ano. Olha que legal. Porque lá é muito escuro. No inverno, a vida social é um pouco menor do que no Brasil. Então, eu tenho esse privilégio lá. E eu sempre li muito aqui no Brasil. Mas lá eu leio muito mais. Tem mais. E é um trabalho. Porque eu me dedicava das nove da noite às três da manhã. Todo santo dia. Olha só. Eu só parei quando eu tive pneumonia. Nossa. Eu fiquei 40 dias afastada. Então, eu não escrevi. Mas foram muitos meses e horas de dedicação. E depois a revisão. E reescrever novamente. Eu fiz aulas com a Letícia. O Iksóvix, da Casa das Sete Mulheres. Ela fez a quarta capa. E o Eros Grau fez a orelha. E o Dr. Dessis Perandil, da UEM, fez também uma avaliação. Porque tem uma parte de matemática. Do tesouro, do mapa do tesouro. Que massa. Então, é um livro que passou pela mão de vários profissionais. Pessoas que deram, validaram a escrita. E eu estou bastante contente por ser o meu primeiro livro e estar debutando. Que legal. E o que te levou para a Noruega? Eu me casei. Ah, amor. Encontrei o meu príncipe, viking, na Noruega. Estou lá há 10 anos. Tenho um filho de 8 anos. E ele é o meu maior incentivador. Foi ele que me disse. Um dia ele me disse. Zia, o escritor é como o pescador. Ele lança a sua vara e a sua isca. Da primeira pode ser que não venha o peixe. Mas você tem que persistir, e persistir, e persistir. Um dia você vai aprender a pescar. Que legal. Então, assim, é para toda a nossa vida. A gente tem que perseverar. É uma área muito difícil. É uma área cara. Porque os cursos são muito caros. O investimento. Porque a editora não vai fazer tudo por você. Então, você tem que bater nas portas. Você tem que ser muito batalhador. Senão, você não consegue se colocar no mercado. E, às vezes, até investir mesmo no início. Investir. Para conseguir ter um resultado depois. Até ser reconhecido, digamos assim. Até fazer o nome. Ser conhecido no mercado. Você tem que fazer leitores. Eu fiquei muito feliz que eu já tenho uma leitora muito... Duas leitoras, na verdade. Uma que eu a convidei, eu abordei. Dentro do Salão de Beleza. Ela disse, eu sou leitora. Eu quero participar do lançamento. Ela foi, já leu o livro e já disse que amou o livro. Que legal. Então, isso é muito bacana. Quando você tem esse retorno. Quando as pessoas leem e dizem para você que gostou daquilo que você escreveu. Esse feedback é super importante. É super importante. Até para você poder usar no próximo. Então, é isso. A gente escreve porque ama. Eu investi aqui na região. Poderia ter lançado na Bienal do Rio, mas eu investi na região. Eu fiz faculdade aqui em Maringá, na UEM. Que legal. E nasci aqui na região também. E eu amo o meu Paraná. O meu estado do Paraná de paixão. Que legal. E veio lançar aqui. Sim, veio lançar no Paraná. Porque é o primeiro livro. Porque eu estou debutando. Os outros, eu não sei o que vai acontecer. Mas esse eu fiz questão de lançar aqui em Maringá. Porque é a cidade que eu amo, Maringá. Eu tenho como minha segunda casa. Que legal. E teu filho já leu também? Meu filho tem só oito anos. Ainda é mais infantil. Mas ele leu o primeiro, que é um bolo de aniversário para Nicolai. Burst do Cocktail Nicolai. Por Norskinen, em norueguês. E ele já pegou o gostinho. E ele diz, vou ler o livro da mamãe. Então, eu fiz um teatro na escola com o meu filho também. E vendeu muito bem o meu livro na Noruega. E tem um hospital mágico que eu quero trazer para o Brasil agora. Numa versão mais trolls. Então, eu tenho muita criatividade. Tem que botar no papel, então. Não pode deixar só na cabeça. Sim, tenho o privilégio de estar colocando hoje no papel tudo aquilo que eu sempre quis contar e falar. E criar personagens. Isso é ótimo. Então, Anjo Russo nas Livrarias Curitiba. Anjo Russo nas Livrarias Curitiba. E tem também no Ponto Frio. Lojas Americanas. O Submarino. E a Shoptime. Em breve, no Brasil todo. Estamos negociando já com a editora para colocar no Brasil todo. Que legal. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Muito sucesso. A gente fica aguardando o próximo livro, então. Então, tá. Obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito da Cezumar, porque é um público muito lindo, muito jovem. E eu a amo demais aqui. Que legal. Uma boa tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.